Faz um pouco de barulho ali. Eu não estou satisfeito com ele. Esse tipo de ração, a gente compra, né? Já está um saco cheio de coisa. É, já deve estar satisfeito. Diga uma coisa, que vem tanta água, hein? A água tem uma boa aqui, né? A água tem uma boa aqui, né? A água tem uma boa aqui, né? A água tem uma boa aqui.